Bom dia aos ouvintes, hoje teremos aqui no Sesc São Carlos, na convivência externa, gratuito, o show do Kizumba. Eles trazem um repertório bem variado, com canções de protesto, Tropicália, Bossa Nova e também cantores recentes. E no domingo teremos Forró Pé de Serra com o Trio Alvorada. Não percam! Uma programação, como você diz, impedível e gratuita a todos. Isso, gratuito a todos. Vem pro Sesc! Vem!